Bá, tamo aqui na área 51, né? Vou, vou joinar um friend. Galera, é, nós estamos com o lendário Mi Papa 76 Eu, ou mais conhecido como Caramelo Sapeca Eu tenho um canal falido, se vocês não sabem chamar de Caramelo Sapeca Tô divulgando ao vivo a TikTok, porque eu sou meio indigo Beleza Eu entrei aqui no buracão, mas que buracão grande, né? Rapaz, tá, cadê tu? Como é que joga esse jogo? Aqui, tu tem que entrar no buraco, laranja, brabo Buraque Conheço, conheço Aí vai ter uns capeta atrás da gente depois Nice Ah, bem comum, bem comum Aqui, ó, pra tu ver que eu sou muito sede, ó Vamos abrir essas armas Uh, sabe, neguinho? Todo mundo me segue Olha aqui o cara com um monte de arma pilada Esse daí caga na... Vamos dar uma olhadinha, né? Tem outros comandos, tipo, agachar Ah, tem como parar de ver Eita Cara, vem aqui na porta, cara Eu vou fechar a porta Vem, 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 vem Vem, 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 vem 3, 2... Boa Mano Caramelo Caramelo Olha ali, cara Tem um bicho ali, tô cego Tem um bicho radioativo aqui, cara. Gente, hoje eu vou ensinar como fazer um slime portátil. Pega talco brabo, enfia na mão, solta poeirama. Me siga aqui que eu sei onde tem. Tascou. Morri. Mano, sério. Cadê tu, cadê tu, cara? Socorro, socorro, socorro. Pô, mano, quase que eu morro aqui, velho. Que porquera. Eu vou te salvar. Tá armado. Pá, pá. Epa, foi sem querer, hein. Uhul. Agora sim, né? Vamos lá. Nós estamos armados. Estamos armados. Favela, Rio de Janeiro. Eita. Que desgraça é essa? Ó, papel. Tem um papel. Papel 3. Meu Deus, tem a grana. Toma. Fumbo. Fumbo grosso. Ó, acho que eu vi alguma coisa, mas acho que... Tem um bicho aí. Agora comigo. De Maria, cara. Papai. Mbappé, Mr. Beast, essas coisas. É CT, Paris, Mbappé. O que é que dá tiro nas outras pessoas? Ó, tem pessoa dando tiro aqui embaixo. Não tem uma boa, não tem uma boa. Pô, mano. Ah, olha que chuchu, beleza. Ah, não, tá. Tranquilo. De aqui. Vai ter um obeso aqui, ó. Vários, na verdade. Aqui, ó. Toma, geleca braba. Geleca de nariz. Olá, meu amigo. Toma. Toma, capê. É brabo, né? É brabo. Nossa. Ainda me dá dança. Sarneira. Vem aqui. Aqui tem uma arma secreta. Foi bom. Ah, agora que eu percebi que pra subir nas escadas não pode estar com a arma na mão. Eu acabei de perceber também. Ainda bem que o senhor me deu essa dica super massiva e obesa. Eu não consigo subir ainda, cara. Eu sou tão nube. Ah, tem um bicho querendo me caçar. Ó, é me caçar radas. E, ó, tem que entrar nesse sarneirama aqui, ó. Sarneira. Chuchu. 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 Já era. Já era. Triste o papo. Tchau, vida, mocinho. Tchau. Calma aí. Já volto, galera. Beleza. Bora lá. Aprender como é que se joga. Esse. Mano, eu vou ir mais pra baixo do que dá. Será que tem algum especial? Tem um elevador de chaminho. Chaminho, que bravo. Deve ter uma mega gordura. Gororobas. Aham. Ah, lá, 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 lá. Tem uma mini zeta. Mano, o que que é isso, velho? Tchau. Ah, lá, 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 lá. Socorro. Pô, velho, que isso, mano? Esse bicho. Problemático, cheio de... Pereba. Tá, vamos tentar conseguir a... Esse saci pererê. Cara, vamos tentar conseguir uma armita pra nossa pele. Com certeza, né? Se a gente não tiver, a gente vai me ver. Vai ficar com um saco de bicho bravo. Vai ficar um saco? Caraca, velho. Que susto, velho. O azul mesmo. Agora uma ponta. Ó. Ó. Bararaba. Tchau. Hum, de maria. Que susto, velho, que susto, velho, que susto, velho. Que legal, mano. Ó, uma M400 assim, que eu tô me dando. Tá bonito, cara. Tá bom, velho. Olha, puro lixareto. É aquele espinho. É. Eu não me vi a escola fazendo jeito. Isso aí. Ah, velho. Agora vamos avançar. Eu vi alguma coisa. Mas eu acho que eu não vi. Ó, vamos tentar conseguir aquela arma lá que tu falou. Pura bobeiragem. Tá lá que tu falou que tem uma arma secreta. Cara, tem várias armas secretas. Que coqueta. Meteu bilala. 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 Meu, 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 meu. Ó. Tá lindo. Tá lindo. Oi? Ah, que susto. Não consegui perder nada. Mano, olha essa porta. Não abra essa porta. Melhor não mexer, não. Tá meio que falando de armando. É o caldito que manda. Gente, vou escrever barra. E a primeira, olha. Capel Bravo. Descobrimos recentemente o quão útil é o líquido RZ. Estávamos apenas bombeando as semanas antes. Podemos fazer quase qualquer coisa com essa tecnologia. Eu realmente espero que ninguém descubra isso. Nós descobriu, caramba. A gente é os melhores. Eu adoro. Letra de ânimo. Tu viu, cara? Como eu sou ator de cinema. Como eu leio. Ó, MD. Ó, Shakira. Caramba. Eu acho que isso daqui vai ter muito bicho radioativo. Olha o bicho gordo. Vem. Toma! É um jifrida. Esse cara aqui, mano. É um careca. Cara, eu nunca cheguei nessa parte do jogo. E olha que eu jogo há muito tempo. Opa! Ó, papeiro. Tem um papeiro aqui. É você que chegou a este lugar abandonado. Ouça bem. Não trem de abrir esta porqueira. Não há chave para esta porqueira. Não existe poder que irá quebrar este seio. O que está dentro não é destinado a Oreos Motrais. É isso aí. Eu leio. Eu leio. Pode ficar arrombado. Tá bom então. Se não aceita uma saia muda. Pura falsidade, né? Não. Eles dão a mão. Eles fazem tudo para a gente. Ó, ó. P90. Aonde? Aqui na casa. Ó. Fabulha. Aí sim. Tá, e que que o Cidão tá fazendo? Toma a linha. Oh, 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 oh. Isso dá tiro. Isso é o que faz, será, né? Dá um tiro. Não, ele... Caga. Caga. Eu disse que caga ao mesmo tempo. Oh, my God. Oh, oh. Cronia brava. E a questão? Não. 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 Não tem um hospital, tá? Gente. tem que ter aqui olha aqui olha aqui mano mano eu laguei eu laguei eu laguei velho tá tudo paralisado para mim acabou e as bolas dela cara tu tá andando parado para mim tem um assassino paralisado sabe onde é que a desconectado que bagulho e bingolinho 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 e aí a vida please check your internet connection and try again error code 277 feijoada o meu feijão aqui ó para fazer bem para a saúde mas eu não sei nem esse salamandro cadê a arma calabresa ó achei um amo aqui bolsa de emunição o bolso a família passa a ervilha menino eu c provei eu kkkkkkk em cada lugar ou não cara vou tentar conseguir um coisa lá do do radio atividades paranormais e aí é o radio atividades paranormais mano encontrei um raigun mano encontrei uma arma de sei lá o chakira é isso mesmo foi isso que eu peguei acabei de achar um bebê shotgun eu achei uma choca os débios noides aqui em cima de mim que isso sai fora a porta achei um trabuco gordo aqui batei o beijo toma aqui e e esse daí é papá e ela mandou uma lega o outro mal é que tô é na terra nega eu tô no lugar muito bizarro que bizarro aqui ver ó eu tô tentando conseguir aquele coisa lá achei um papelzinho mas não vou ler que eu tô com preguiça já vi se essa música não ela foi criada pelo josé das paringolas mas eu até vou perceber também a chakira bem para cima de mim depois puxa a pirada e aí e aí e aí e aí e aí e quando eles atiraram na arma radioativo eu acho uma arma radioativa aqui a gente está aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e eu morri porque eu morri porque eu morri porque eu Eu tô numa sala mó nada a ver, que estranhona. Ô, desgraça, eu queria parar de fechar a porta, meu amiguinho. Ah, tá, agora eu entendi o motivo. Ah, mas eu caguei também. Olá, amigo. Cara, bora pegar a arma secreta aqui do Raid Gang. Vem, 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 vem. Eu tô com todas as armas já, praticamente. Eu tô com a doze que nós pegamos, o fuzil que nós pegamos. Olha essa dozezinha de doze. Que massa. Pá, pá. Ah, morri. Ai, morre. Por que tu morri? Por que esses bichos radioativos? Ô, Deus. Que massa. Arrondei eles.